Tem o governo da TV e tem o governo que a gente vê. Eu vivo dizendo todo dia, Paulo, é o governo da TV com o governo que a gente vê. No governo da TV, a segurança tá bombando no que a gente vê. Os bandidos tão bombando, batendo o recorde de explosão de caixa eletrônico, amedrontando as famílias, sequestros relâmpagos, revolve na cara de trabalhadores. Isso não pode continuar. Legenda Adriana Zanotto